Fala minha gente, beleza pura? Esse é Timberborn, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a participação dos nossos inscritos, né? Muitas dicas legais que os senhores deixaram pra gente continuar jogando, né? Dicas importantes sobre a comida, né? Um dos nossos inscritos disse que a comida pode acabar e tá acabando, é verdade, a gente tem que controlar isso. Um dos nossos inscritos também nos avisou que a madeira, eu não tinha percebido, na verdade eu não tinha certeza também, nunca tinha construído. A gente tá jogando juntos, o jogo está em beta, vai ser lançado agora nessa estação. Então, a gente tá aprendendo juntos, os senhores também, a ajuda dos senhores realmente fantástica. Sem ela fica mais difícil, né? Então, essa área em amarelo é a área que o nosso amigo que está aqui, o nosso plantador, é a área que ele vai plantar as árvores, certo? Então, isso é bem óbvio, eu não tinha percebido, mas os senhores perceberam. Muito bem, muito bem, perfeito. Então, tendo em vista, esse plantador, ele não está num lugar muito bom, né? Porque ele vai plantar árvores muito no centro da cidade, né? O ideal seria, eu acho, um plantador por aqui, né? Eu acho que por aqui ficaria legal um reflorestador, já numa área que tem floresta, né? Então, vamos fazer. Mas pra fazer, vai ser complexo, a gente vai precisar de várias toras, né? E vamos precisar de planks também. A gente tá sem tora, né? Mas, vamos tentar colher algumas... Tá incrivelmente difícil a madeira. Incrivelmente difícil. Pra extrair essa madeira aqui, a gente teria que fazer... Fazer alguma coisa aqui, nessa área. Aqui. Não é tão difícil, né? Não é tão difícil, mas ele teria que ter casas por aqui. Aqui já não serve. Talvez aqui sirva, se a gente construir escadas. Bom, a situação não é simples. A situação não é nada simples. Então, a gente tem que ficar muito, muito atento mesmo. Porque é complexa a situação. Aqui quase não temos floresta mais. Vamos cortar um pouco mais de árvores aqui. Eu gosto de desafios. Eu gosto de... De jogos que façam a gente pensar mesmo, né? Que as ações... Tenham realmente consequência. Que as ações que a gente toma, elas sejam, né? Que tenham consequências reais no jogo. Isso é muito legal. Então, por isso, tem que se planejar. Por isso, a gente tem que... Tomar as atitudes com um certo planejamento. Senão, a coisa complica. Um dos nossos inscritos falou também sobre as casas, né? Que a gente poderia fazer varandas. A gente pode fazer bastante coisa. A gente pode fazer tudo isso, né? Mas, é... A gente vai ter que construir primeiro um floresta... Um... Um guarda florestal. Vamos chamar assim. Não é bem guarda florestal. Seria um... Plantador de florestas. Deixa aí, se os senhores tiverem uma sugestão para o nome dessa profissão em português. A palavra me foge agora, né? Batendo toda hora no microfone. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Para que isso não aconteça mais. Nice. Nice. Então, o planejamento é muito importante. Vamos tentar planejar a nossa expansão. Vamos derrubar algumas árvores aqui. Esses rapazes são os catadores. Nós temos pouquíssima comida. Bom, então vamos imediatamente mandar eles catar... Todas as comidas que estiverem disponíveis, né? Porque a situação está um pouquinho complexa. Com relação à comida, a gente poderia fazer o trigo. A gente já tem até a ciência para isso. Eu acho que, tendo em vista a nossa situação da comida, né? Ou a gente poderia fazer uma outra fazenda de batata ou de carotas também. Porque a produção não é muito alta também. É lenta a produção. A gente poderia fazer mais uma de carotas, por exemplo. O problema agora começa a ser espaço também. Essa linha branca aqui... É a área onde ele pode encontrar trabalhadores. Até que as plantações têm uma área gigantesca, né? Ah, as construções têm uma área bem boa. Eu acho que a escada realmente expande bastante essa área disponível. Eu acho que se a gente construir uma escada aqui... A situação pode melhorar. Vai ter que ter uma escada aqui... E pelo menos duas aqui. Vai ser bem complexo. Para pegar essas árvores, né? Lembrando que nós somos castores. A rapaziada tem apetite por árvore. Ou então construir uma ponte. Uma ponte... Para cá... Também não seria tão simples. Porque as árvores estão no segundo andar. É... Mas aqui tem uma bela quantidade de árvores. Aqui sim a gente tem uma bela quantidade de árvores. Né? Vamos dar uma olhada no entorno. E aqui também. Até no primeiro andar. Se a gente fizer uma ponte aqui... Eu acho que a situação melhora também. Né? Ok. Ok. Como é que está a situação aqui de logs? Falta uma tora de madeira. E o resto... Vai... É... Vai ser de... De planks. De tábuas. Né? Então vamos... Botar o nosso amigo para trabalhar. Agora... Já seria a hora... Da gente começar a produzir algumas tábuas. Vamos dar bola para frente. Comida estabilizou em 45. Tá de boa. Para construir uma fazenda... A gente vai precisar de 15 de logs. 15 logs, né? Desculpa. 15 toras. E tem o grill também. Esse equipamento seria bom para nós. Ele precisa de energia. Não... Não precisa. Ele precisa de combustível. Ele precisa de combustível. Que é log. Que é... Que são as toras. Né? A gente queimaria as toras. E ele faria batata... É... Batatinha grelhada, eu acho. Né? Uma grelha. Churrasquinho. Churrasquinho vegetariano. Para os nossos amigos castores. Como é que está a situação? Eles já estão produzindo algumas planks. Talvez. A gente precisaria de energia para moer. O trigo, né? Não adianta fazer o trigo só. Conseguimos algumas cenouras. Ótimo. Perfeito. Vamos então ficar de olho na situação da comida. Né? Vamos ficar de olho nessa situação. Com certeza. Como é que está aqui a construção? Já foram duas planks. Ótimo. Super nice. Comida está estável. Planks está estável. Ok. As árvores. Está rolando um certo crescimento. Né? Principalmente nessa área aqui do nosso plantador. Ele está plantando bastante. O que não é... Não é nada bom, né? Como a gente já falou. Ele está no centro da cidade. Foi uma... Uma bela burrice. Né? Construir no centro da cidade. Essa escadinha aqui é uma escadinha natural que a gente tem que utilizar. Slope. Natural rampa andável. Uma rampa natural. A gente deveria procurar também por mais rampas dessas. Naturais. Que isso aí... Já é um estímulo para a gente ir para alguma área, né? Porque tem uma rampa natural que a gente pode aproveitar. Construir aqui em cima não seria má ideia. Construir nessa área aqui de cima não seria má ideia para nós. É, o nosso florestador já plantou bastante árvores. Isso é muito bom. Esse aqui vai ser perfeito. Esse aqui vai ser fundamental. Faltam quatro toras de madeira. Eu acho que eles já vão conseguir. Para fazer casa também a gente vai precisar de toras. Sempre, sempre. Tora é o motor básico desse jogo, né? Timberborn. É a madeira. São as toras. Quatro. Ok. Tá indo. Nossa população. Dezessete adultos. Três crianças. Oito possíveis. Dezessexta em casa. Ok, a gente está precisando de uma casa. A gente está precisando de uma casa. Então vamos construir. Eu acho que de repente a gente poderia arriscar. Construir uma casa aqui. Nessa área. Né? Ele não vai servir como trabalhador. Ah, vai sim. Vai sim, talvez. Eu acho que seria uma boa ideia. Se a gente fizer assim. Vamos testar? Ele vai ficar longe da água. Ele vai ficar longe da água. Isso aqui é um bom detalhe. Ele vai ficar bem longe da água. Não é bom afastar muito também, de repente. Vou fazer uma casa aqui. Não vamos complicar, não. Perto da água, perto de tudo. É o centro. Fiz no chão porque... Para fazer no alto, a gente precisaria de planks. O que tornaria um pouco mais complexa a nossa construção. Caiu a noite. Mais um reflorestador aqui. Vai ser fundamental. Parou de fazer as tábuas, né? Sete. Ótimo. Ótimo. Está construído. Perfeito. Já está trabalhando. Já temos um trabalhador? Sim, já temos um trabalhador. É o Troglar. Muito importante. Muito importante. Que ele plante umas arvorezinhas para nós. Né? Ótimo. Assim a gente vai poder garantir uma situação para o futuro. As florestas crescem muito lentamente. Muito lentamente. Ah, aqui temos uma área boa. Aqui nós temos uma área muito boa. Lumberjack. Aqui ele já conseguiria pegar uma parte da floresta. Desculpem. Aqui também. Nem muita coisa. Mas ele ficaria muito distante da nossa tribo. Do nosso vilarejo, né? O que complicaria muito a situação. Ponto de ciência. 71. Vamos desbloquear alguma coisa. Isso é certo. Bomba d'água. Bombeia a água para os beavers beberem. E assim a gente vai poder estocar água. Provavelmente. 70 de ciência para abrir. Vamos abrir? Não, por enquanto não. Vamos dar uma olhada no que a gente tem para abrir. Casa dos construtores. É, não são tarefas simples. O campo de trigo a gente pode abrir. O moedor de... O moedor de farinha, né? O moinho. Moinho. Essa é a palavra. E a padaria. Para árvores. Nós temos o Gear Workshop. Craft Gears from Planks. Motores. Ele fabrica motores. A gente tem um estoque de motores? Não. Vamos baixar um pouquinho a velocidade. Para a gente poder se planejar. Para que a gente não se perca. Gear Workshop. Sem de ciência. Ele precisa de energia. Ele produz um Gear. De uma Plank. Paper Mill. É a usina de papel. Temos alguns... Temos alguns... Algumas máquinas, né? Para a gente desbloquear também. Na ciência só temos ele. E nós temos no lazer. Coisas para desbloquear. Desbloquear. O templo, por exemplo. 300 de ciência. É. É bem alto. Decoração. 20 de ciência. Uma decoração simples. Acho que eu vou desbloquear. Quanto vai nos custar para construir? 12 de lenha. De lenha, não. De... De tora. Queria botar ela por aqui. Aqui pega várias casas, né? 12 de toras. É complexo. A gente está com muita escassez de tora. Por enquanto, né? Por enquanto a gente está com muita escassez. Planks. Potato. Ah, potato. A gente vai ter que fazer o grill. Eles não comem batata... Batata... Batata crua. Não comem, não comem, não comem. Não comem batata crua. Então... A gente vai ter que fazer batata grilhada para os nossos... Amigos castores. Por que está vermelho assim? Ah, porque tem que ficar próximo do campo de batatas? Aqui ele não tem acesso. Aqui ele vai complicar bastante a nossa vida. Será que aqui ele pega a energia? É uma pergunta. É uma bela pergunta. A gente pode colar ele. Não aqui. Infelizmente. E nem aqui. Aqui a gente pode. Aqui a gente pode. Então a gente vai precisar... A gente vai precisar de uma... Curva aqui. A gente pode fazer... Aqui não. Aqui é o único lugar. Ok. Partiu. Aqui é a curva. É esse o esquema. Ah, só que não tem engrenagem aqui. Precisaria de uma interseção. Então a curva vai ter que ser no outro lado. Roda. Roda. Assim funciona. Eu acho que funciona. E aí a gente perdeu essa roda. E aí acabou essa roda. Então vai precisar de 25 logs. Não é muita coisa. Não é muita coisa. Planks, nós temos 7. Pode parar. Pode parar, amigão. Por favor. Obrigado pelo seu trabalho. Agora o senhor está de férias. O senhor está de férias. Esse madeireiro não corta madeira até aqui. Infelizmente. Aqui tem bastante madeira para cortar e a gente está sem acesso. Se a gente estendesse um madeireiro para lá. Não. Aqui é besteira. Builder. Howling. Madeira. Aqui ficaria realmente fantástico. Aqui a gente pegaria só mais um pouquinho. Não seria muita vantagem, não. Aumentaria o número de madeireiros, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto... Se bem que a gente não tem muita saída agora não, hein? A gente não tem muita escolha. Quase não temos árvores mais. Quase não temos árvores mais. Eu vou passar régua aqui. Régua. Régua. Ok. Pontes. Vamos ver se aqui a gente pode construir pontes. O scoffing. Ok. Não. Para fazer pontes, não sei como é que isso seria, não. Talvez com os andames, né? Que estão aqui. Under. Talvez com esses andames. Talvez. Um desses dois andames pode ser a pontes. Não tenho certeza. Como é que está aqui? Uma de 25. Vamos ter que pegar 25 árvores. Estamos realmente em uma posição bem difícil. Senhoras e senhores. Bem difícil. 25 árvores. É. Vai ser difícil. Eu vou fazer um pequeno corte. Daqui a pouquinho a gente volta. Senhoras e senhores. A tragédia veio muito rápido. Né? A tragédia veio muito rápido. A batata. Ela não serve para a gente comer. Porque a batata crua não rola. Né? Então a batata está acumulando. E eles estão com fome. E não temos mais. Não temos mais frutinhas. Simplesmente. As árvores estão pequenas. E nós não temos mais frutinhas. A situação é... É dramática. Não temos frutinhas. As frutinhas mais próximas estão aqui. Ou aqui. Aqui não tem nenhuma escada natural para a gente acessar. Né? Aqui a gente pegaria também. Mas a gente precisaria de pontes. Ou não, né? Será que eles nadam nos nossos amigos? Não sei. Mas... A situação é essa. Eles estão com fome. E nós não temos mais... Simplesmente mais árvores... Berries, né? Para eles. Eu acho que a situação fugiu um pouco do nosso controle. Nós temos uma bela floresta crescendo aqui. Não temos mais árvores também. Praticamente. Né? Não temos mais árvores praticamente. A situação é... É... Eu diria que é game over. Eu diria que é game over. Quando acaba a comida, é game over. E acaba rápido. Um dos meus testes... A comida acabou. Né? Eles vão morrer. Eles vão morrer. A não ser que cresçam algumas árvores. A não ser que a nossa cultura aqui... Nos salve. 95%. Pode ser que uma parte da população morra. É um jogo de sobrevivência. Lembrando, né? É um jogo de sobrevivência. Aqui está faltando o quê? Dois logs. Ok. Todos estão com fome. Vamos ver se alguém... Algum vai morrer. Né? Parece que sim. Parece que vários vão morrer. Tomara que não morram todos. O grill está quase construído. Eles estão com fome e não vão poder trabalhar, na verdade. Né? Com fome eles não vão poder trabalhar, talvez. Se bem que eles pararam o trabalho porque é a hora da... Da noite. Eles vão dormir. Dormir com fome. Quem dorme com fome, né? Barriga seca não dá sono. Complexa a nossa situação. Velocidade máxima. Complexa. Tem beavers sem profissão. Vamos mandar eles escolherem... As maduras. Se bem que não tem, né? É, está difícil, meu amiguinho. Está bem difícil a situação. A casinha está caindo. A nossa casinha está caindo. 98%. Essa é a nossa única esperança, Carrotes. Bom, vamos fazer mais um campo de Carrotes. Ah, fantástico. Está funcionando. Ele vai nos salvar? Batata grelhada. Ah, ele nos salvou, nosso amigo. Ele nos salvou, senhoras e senhores. Pega a batatinha grelhada. Pega, minha gente, batatinha grelhada. Salvos pelo gongo, né? Como no boxe. Aquele boxeador que já está tomando todas na lata. Está quase caindo. Aí vem o gongo e soa. Pim! E salva ele. Foi isso que aconteceu com a gente. Agora vem as cenouras também. Cenourinhas. Salvos pelo gongo. Nem todo mundo conhece essa expressão. É uma expressão mais antiga. Né? Os senhores sabem. Eu sou antigo. Perfeito, minha gente. Está aí. Conseguimos nos salvar por pouco. Né? Será que essa situação vai aguentar ao longo prazo? Não sabemos. Mas uma coisa é certa. Vamos fazer mais uma plantação de cenouras. Roda. Será que aqui no litoral vai dar rolo? Cenouras. Aqui já temos bastante árvore. Acho que vai ser por aqui. Não gostaria de botar muito próximo. Aqui não está muito ruim, não. Para o futuro, nós temos árvores. Para o futuro, nós temos árvores. Mas comida, nós não temos. Não podemos aumentar o número de casas. Dois sem casas. Nós temos dois sem casa. Cinco sem profissão. A população aumentou muito. Talvez a gente não consiga alcançar o número de... Se bem que a batata grelhada dura um tempo. Nós temos cenoura e batata grelhada. É. Por pouco, minha gente. Foi por pouco. Essa foi por pouco. Está aí, minha gente. Nossa batata grelhada no nosso grill. Fantástico. Que salvou a nossa civilização de castores. Vou ficar por aqui. Estou esperando ansiosamente as dicas dos senhores. Sem elas, a gente não vai a lugar nenhum. Juntos somos mais fortes. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço. E até a próxima. Fui.